Eu acho que foi um bom jogo até aos 20 minutos, não com muitas oportunidades de bolo, mas mais a nível de cantos, o Benfica ainda não tinha criado essas situações e o bolo de bola parada vem dar mais algum conforto por parte do Benfica, onde nós tivemos que arriscar mais um pouco e nós sabemos também que o Benfica é uma equipa muito forte em transições, quando perde o bolo tem jogadores que aceleram o jogo, que criam muitas situações e ficou mais confortável para o Benfica depois de estar a ganhar o zelo, mas até lá o Benfica não tinha feito nada, nós optámos por dar aqui a alguns jogadores uma estratégia diferente, onde com o Bruno Lourenço entrar mais nas costas do Enzo e do Florentino para que não desse nenhuma marcação aos centrais do Benfica e pudesse criar ali algumas situações para depois sair com o Kenji Correia e com o Salvador para poder fazer transições mesmo com os próprios Bruno e o Malheiro, não conseguimos, criamos algumas situações de cantos, mas com muitas oportunidades e depois em intervalo tentámos melhorar, entrámos bem também na segunda parte, acabas por sofrer o segundo golo e aí o Benfica matou o jogo e nós não conseguimos reagir, mas também há merda da parte do Benfica que está num bom momento, está com boa intensidade do jogo, tem bons processos e nós não conseguimos hoje, agora temos que reagir já para o jogo que passas para ele. Nem quando ganhas, nem quando perdes, está tudo mal ou está tudo bem. Nós, os treinadores, temos que analisar, corrigir e preparar o próximo, é um plantel com jogadores novos e com jogadores de alguma experiência, eles também se estão enquadrados naquilo que é a ideia do clube, a ideia do seu treinador, demora o seu tempo, criámos essas duas vitórias, agora estamos numa fase menos boa, mas nós aqui nesta casa temos é que saber reagir, levantar a cabeça, trabalhámos, demos tudo, não conseguimos hoje, mas para a semana temos de estar ao nível que tivemos nos dois primeiros jogos, hoje também foi um jogo em termos de intensidade que nós já tivemos a ver o exercício em termos daquilo que foi preparado, mas também apanharmos o Benfica forte, quando é assim não podes fazer nada, é que descansar hoje e amanhã depois, neste caso segunda-feira, preparar o jogo que passas para ele. Eu acho que nós precisamos de 20 minutos hoje para criar nosso ritmo, mas depois, na minha opinião, nós jogamos bom futebol, defendemos muito alerta, criamos chances e no momento certo, nós também jogamos gols, então eu acho que nós merecemos de ganhar hoje, então eu estou muito feliz com a equipe, porque sabemos que não é fácil. Eu não posso deixar um comentário sobre o ano passado, então eu não vi o jogo, mas claro, as pessoas me disseram que é sempre difícil jogar aqui para o Benfica, e claro, na minha opinião, nós fomos muito concentrados, especialmente na defesa, e eu acho que nós fomos muito bons com a bola, então eu acho que nós pudemos criar chances, nós pudemos criar um ritmo durante o jogo, e então, como consequência, eu acho que talvez seja um jogo fácil, mas eu acho que se você perguntar os jogadores, eles não acham que foi fácil, então eu acho que foi uma boa performance para nós, e eu acho que a Boa Vista, eu acho que não foi uma chance de ganhar hoje, e isso mostra como disciplinado nós jogamos, como a equipe, e eu acho que é uma consequência do nosso tactico comportamento. Eu acho que os subs foram muito importantes hoje, então eu acho que alguns alguns jogadores ficaram cansados depois de 55, 60 minutos, na minha opinião, então eu acho que alguns jogadores não estavam no seu nível superior, mas eu acho que eles tentaram tudo, mas eu acho que foi o momento que nós precisamos de uma energia fresca, e eu acho que os subs mostram hoje, que eles estão lá. E aí E aí E aí